Jinker! É a história do amigo Bigly, a Irlanda pra ele é demais Nem das confusões o nosso amigo escapa, sobe e me aprontando é o que sempre faz Bigly, Bernie, Molly e Tanner sempre estão juntos numa confusão Em Pará, porra a luz seja onde for, é sempre diversão Curiosos e levados vivem inventando o que fazer São meio malucos, doidos assim Jinker! Quando os olhos brilham tem que ter cuidado, um plano mal bolado não se sabe o fim Se o fozinho torce é preocupante, loucuras a caminho com certeza é sim Bigly, Bernie, Molly e Tanner sempre estão juntos numa confusão Em Pará, porra a luz seja onde for, é sempre diversão Curiosos e levados vivem inventando o que fazer São meio malucos, doidos assim Jinker! Que não tem dúvidas que não tem mais fim J keris assim Jani é... Jani é... Jani é... Jani é... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto